Música É uma palavra rápida mesmo, irmãos Eu tava até pensando que o Rio tava pregando, ministrando no começo do culto Que ele tava falando sobre fé, fé que Joquebed teve em todos os anos que ela teve Ela teve fé em fazer aquele cesto, ela teve fé em jogar o filho dela no Rio Ela teve fé, mesmo sem ter certeza de nada, ela teve fé que ela poderia ter aquele filho de volta Mesmo que não tivesse salário nenhum, ela tinha a certeza que ela receberia aquele filho dela de volta E foi o que aconteceu na vida dela Por fé, pela fé, ela entregou e pela fé ela teve de volta, amém? Eu queria estar lendo em Eclesiastes 11 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás Isso é uma arte de fé, irmãos Você lançar o teu pão sobre as águas Quem já colocou o pão na água aqui? O que acontece com o pão? O pão esfarela, ele desmancha todo Não dá pra fazer mais nada com o pão, o pão estraga Mas isso é fé, irmãos É mais um ato de fé Você lançar o teu pão sobre as águas E depois de muitos dias o seu acharás Amém? É o que nós estamos falando O que eu estou falando agora É que investe nessa obra, irmãos Investe aqui Porque nosso desejo é fazer culto todo dia aqui Nossa vontade é fazer culto toda hora aqui Está sempre com essa porta aberta Porque muitas vidas passam por aqui E tem hora que a porta não está aberta Mas a hora que a porta está aberta A gente pode estar abençoando as vidas Amém? Nós temos um projeto de estar construindo aqui Fazendo um grande salão Para a obra de Deus Amém? Onde contribuir? Amém? Para que Deus possa estar abençoando essa obra Em nome de Jesus Você coloca de pé Aleluia Onde está fazendo uma preguração Amém? Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Senhor O Senhor me estará abençoando a cada um Pai Em nome de Jesus Senhor Oh Pai Cada um que se levantou Pai 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 está contribuindo com essa obra Pai Em nome de Jesus Senhor E abençoa aqueles que não tem nesse momento Pai Em nome de Jesus Senhor Abençoa Pai Os desmissos e ofertantes dessa casa Pai Em nome de Jesus Senhor E faz prosperar Pai Oh Pai As bênçãos na mão dos teus servos Pai A ceia Minha Pai Conforme diz a tua palavra Senhor Que cada um possa estar lançando seus pontos sobre as águas Senhor Para que muitos Para que alguns dias depois eles possam estar encontrando Pai Em nome de Jesus Senhor Como obra de fé Senhor Em nome de Jesus Senhor Abençoa cada um Para que eu te peço e agradeço Pai Em nome de Jesus Senhor Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti